Música Superior Tribunal de Justiça reconhece direito de preferência a co-herdeiros na aquisição de imóvel. O caso foi julgado pela terceira turma do STJ e envolve um homem que pediu o reconhecimento do direito de preferência na aquisição da cota parte de um imóvel que pertencia ao irmão e foi vendida a terceiro. Em 2010, o terceiro interessado fez proposta para a compra integral do imóvel, mas o herdeiro que ajuizou a ação se opôs à venda, o que resultou no indeferimento da expedição do Alvará. Com isso, o irmão herdeiro comunicou ao juízo que já havia cedido seus direitos hereditários ao terceiro. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que o co-herdeiro sabia das intenções do irmão e só manifestou o interesse do direito de preferência depois da formalização do negócio e por isso não acolheu o pedido do co-herdeiro. No STJ, o relator da ação, o ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que houve falha na notificação, já que os co-herdeiros não foram informados adequadamente sobre o preço e as condições de pagamento oferecidas pelo terceiro. De acordo com o ministro, o co-herdeiro que recorreu à Justiça soube da cessão de direitos hereditários do seu irmão um ano depois. Para o relator, o Código Civil é claro ao prever que o sedente deve oferecer aos co-herdeiros sua cota parte, possibilitando o exercício do direito de preferência na aquisição pelas mesmas condições concedidas ao terceiro interessado. Os ministros seguiram o voto do relator e reconheceram o direito de preferência do co-herdeiro.